Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos todos a esta conferência do 28º CICUSP. E eu gostaria de falar algumas palavras antes de apresentar o nosso convidado desta tarde e noite. Inclusive, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, eu falo aqui em nome do Pró-Reitor de Pesquisa, o professor Silvio Canoto. A ciência é absolutamente relevante em nossa vida cotidiana, embora frequentemente essa percepção não seja tão automática para a sociedade de uma maneira geral. Todavia, em contextos de urgência, como o que nós estamos vivendo hoje, a relevância, a necessidade e até o imperativo da ciência ficam evidentes. A Universidade de São Paulo é, desde os seus primórdios, uma instituição que tem a pesquisa como sua missão e como sua vocação. E é algo que se encontra expresso, inclusive no seu distico, A USP se tornou uma grande formadora de quadros para as mais diversas atividades da sociedade, cuja atuação vem comprovando a qualidade das suas escolas, institutos, faculdades. Mas, igualmente, a capacidade formativa da USP repousa na indissociabilidade entre ensino e pesquisa. E hoje nós queremos falar aqui sobre os desafios e as perspectivas para a carreira de pesquisador. Este bem de importância tão grande, incalculável, tanto na universidade quanto na sociedade, de uma maneira geral. E, por isso, para inspirar um pouco vocês que se encontram fazendo pesquisa na graduação, nós contamos aqui com um pesquisador de destaque na universidade, o professor Hélder Macaia, a quem eu agradeço imensamente pela parceria de sempre, em nome do proreitor de pesquisa, o professor Silvio Camuto. O professor Hélder Macaia é professor associado do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e professor adjunto da Emory University. Ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, consultor da CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, e membro do Scientific Advisory Board do Consórcio Europeu da Vacina do Ebola. Então, com todas essas credenciais e com toda a simpatia, eu apresento a vocês o professor Hélder Macaia. A palavra é sua, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Olá a todo o pessoal. Bom, é uma honra enorme falar aqui no CICUSP, porque, como eu estava explicando para o Silvio e para a Ana Paula, eu participei do CICUSP na minha graduação, do sétimo CICUSP, em 1999. Bom, e aí o título que me deram é sobre carreiras científicas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, e aí a gente começa a falar sobre isso. Bom, o título é carreira científica, mas podia bem ser você só estuda ou também trabalha? Porque isso é algo que vocês vão ouvir bastante se vocês seguirem no mundo acadêmico. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ver que é muito trabalho. E é um trabalho bem recompensante, na verdade. E outra coisa que eu queria falar logo de começo é que eu não sou coaching, eu não fiz marketing, não fiz MBA, então, na verdade, eu não sou um profissional dessa área de ficar motivando alunos. Então, a única coisa que eu gostaria de falar é um pouco da minha experiência como aluno de graduação em pesquisa, depois pós-graduando, pós-doc, até virar professor. Então, eu não vou mudar o mindset do Revisor 3, não vou controlar o seu índice H, transformar o seu Lattes. A única coisa que eu gostaria de falar é um pouco de algumas lições que eu gostaria de ter escutado quando eu estava na graduação fazendo pesquisa. O que eu posso dizer é que eu sou docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e, atualmente, eu sou vice-diretor ao lado do diretor Humberto Ferraz, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E o meu laboratório, fisicamente, ele fica no Centro de Inovação da USP, que é esse prédio novo, bonitão aqui, que eu espero que, depois da pandemia, vocês possam conhecer. O laboratório, ele é relativamente grande, então ele tem espaço para as pessoas lerem, fazerem reuniões, analisarem um monte de coisa, jogar FIFA Soccer aqui, está vendo? E, durante a pandemia, a gente utilizou a nossa expertise em bioinformática para poder desenvolver ferramentas computacionais, desenvolver aplicativos, trabalhar com epidemiologia, trabalhar com biologia de sistemas e análises moleculares e, também, testes diagnósticos para a Covid-19. Então, durante a pandemia, a gente se voltou para trabalhar com isso. Isso é o máximo do que eu vou falar sobre mim, pessoal, porque, na verdade, a palestra não é sobre mim, mas é sobre vocês. E vocês, eu sei que tem muita coisa na cabecinha de vocês que estão preocupando vocês. Então, quando vocês estão lá na bancada, vocês estão pensando, né? Pô, como é que vai ser o cicúrspio desse ano? O que eu vou fazer depois da graduação? Tenho que publicar mais? Como é que eu vou conseguir bolsa? Será que a gente vai ter congresso esse ano? E, além dessas preocupações, tem muitas outras que ainda afetam a sua cabeça, como o síndrome do impostor, como é que você vai pagar aluguel, Netflix, quando você vai poder tomar vacina, será que você pegou o convite daquele cara no elevador? Como é que eu vou responder aquele tio do zap lá? Então, tudo isso preocupa vocês e é muito... Todo mundo entende essas preocupações. E eu tento me colocar no lugar de vocês para dar essa palestra. E tem uma outra preocupação que eu também tenho certeza e que alguns de vocês já tiveram, é o fato de que parece que a competição está aumentando, né? Então, isso aqui é um gráfico relativamente antigo que mostra, por exemplo, o número de títulos de doutorados nos Estados Unidos e o número de empregos na indústria, está vendo? Então, enquanto as pessoas com doutorado vai aumentando, o número de empregos na área acadêmica não aumenta nesse mesmo nível, né? Então, se você for olhar, por exemplo, o nosso reitor, o Varram, o professor Varram, ele defendeu o doutorado dele em 1982. Parecia que a competição era um pouco menor do que quando eu defendi em 2007, que está aqui. Imagina quando vocês defenderam agora, né? E, obviamente, para conseguir um doutorado naquela época do professor Varram também não era um trabalho nem um pouco fácil, né? Se a gente for olhar só para o Brasil, de 1996 para 2014, houve um aumento de 486% do número de doutores. Bom, isso era tudo que eu queria falar, mas que eu quero deixar claro que não é para vocês entrarem em pânico. E o motivo de não precisarem entrar em pânico é porque eu vou revelar para vocês o segredo das universidades estaduais paulistas, né? Então, ano passado, a gente escreveu, eu e o professor Daniel, um artigo no Jornal da USP que meio que fala isso, né? Ele fala que não é que os professores da USP dão aquelas aulas tão maravilhosas que em quatro anos conseguem transformar um aluno ruim em um aluno maravilhoso. O segredo é que, através da pesquisa, a gente consegue trazer alunos brilhantes que vão fazer pesquisas brilhantes, que vão tornar a faculdade ainda mais brilhante. Então, a pesquisa ajuda a atrair os bons cérebros, vocês, e isso faz com que o prestígio das universidades estaduais paulistas aumentem. Então, é óbvio que o CICUS, por exemplo, é extremamente importante para a universidade porque ela faz parte dessa arma secreta. E o que eu queria também um pouco falar sobre marketing, eu sei que é algo que está na nossa cabeça, a gente tem um preconceito enorme porque a gente só imagina o marketing como algo que manipula as pessoas, né? Só que o marketing, assim como a ciência, ele pode ser usado para o mal, entre aspas, que seria enganar e manipular as pessoas, fazer elas comprarem coisas que elas não querem, mas também pode ser usado para o bem. Nesse caso, por exemplo, sensibilizar e educar as pessoas. Então, o que eu queria focar na palestra de hoje é o marketing usado para educar e sensibilizar e não para manipular e enganar. Então, não se trata aqui de enganar os outros mostrando algo que você não é. Então, eu não vou falar, por exemplo, de dicas de botar o alarme de madrugada para poder mandar um e-mail para o professor para fingir que você está trabalhando de madrugada. Então, não é enganar os outros. Então, você já tem que ser um bom cientista, você já tem que ler bastante, muitos artigos, saber discutir, pensar de forma científica, ser motivado, ser proativo, tudo isso você já tem que ser. A questão é só se você consegue fazer as pessoas enxergarem essas qualidades em vocês. E também, né, a gente sabe que a gente tem que evitar alguns erros comuns que a gente nem percebe ou que não consegue prever. Então, imagina uma propaganda de companhia aérea colocada numa escada rolante e não foi bem isso que eles queriam quando eles desenvolveram essa propaganda. Então, isso também é algo muito comum que eu queria ter falado com o meu eu do passado para evitar alguns erros. E se a gente for olhar historicamente, nós, cientistas, somos péssimos em marketing. Se você botasse no Google Image, médico, você vai ver que as primeiras imagens que aparecem são essas aqui. Agora, se você colocar cientista, aparece isso. É como se a população, a sociedade, parece que clicava mais nesse tipo de imagens. Mas olha só que interessante, pessoal. Depois da pandemia, quando você coloca cientista no Google Image, olha só que beleza que aparece. Então, eu fiquei muito orgulhoso, na verdade, de ver que se teve pelo menos uma coisa boa que essa pandemia trouxe foi valorizar a ciência, fazer a população entender que ela é necessária para a gente sair desse tipo de crise. E eu me baseei no seminário de hoje em dois livros que são maravilhosos. Um é chamado de Markets for Scientists e o outro é chamado The Formula. E a primeira coisa que eu fui ver foi se os autores desses livros eram bons cientistas. Porque imagina, é a mesma coisa que você lê um livro como ser um milionário e o autor é um pobre. Então, a mesma coisa que eu fui ver era se os autores eram realmente bons cientistas e eles, de fato, são. Outra coisa que é importante falar é que, se você for pensar, por exemplo, no LinkedIn, as habilidades mais procuradas em 2020, no passado, no LinkedIn, eram essas. Criatividade, ser pessoa cívica, colaborar, adaptar, inteligência emocional. E essas aqui são as habilidades técnicas. Mas, se você for parar para prestar atenção, essas habilidades aqui soft, elas, na verdade, são extremamente importantes, inclusive na academia. Bom, então vamos lá para esses dois livros, que eu só vou mencionar aqui o autor. Então, o primeiro autor é esse Mark Kushner, que é nada mais, nada menos do que um astrofísico famoso da NASA. E ele escreveu esse livro porque ele também gosta de, como hobby, escrever música country. E ele notou que, às vezes, ele passava dois anos escrevendo aquela música maravilhosa, ia, voltava, mexia uma nota ali, deixava tudo perfeito. E aí, quando ele levava para as gravadoras, as pessoas nem olhavam, nem queriam escutar a música deles. E ele reparou que o mundo acadêmico é bem parecido. Você fica trabalhando dois anos naquele artigo maravilhoso, que você fecha todos os controles, faz todos os experimentos necessários. E aí, quando você submete, o editor não quer nem passar para a revisão. E aí ele foi, escreveu esse livro, mostrando um pouco desse paralelo, mostrando várias técnicas de marketing que são esquecidas ou que são ignoradas pelos cientistas. E se você for olhar qualquer cientista hoje de sucesso, conscientemente ou inconscientemente, eles aplicaram essas técnicas. Novamente, não são técnicas para manipular ou enganar as pessoas, são técnicas para enfatizar o quanto você já sabe fazer bem. E o Barabasi, esse cara aqui, é um dos meus ídolos. Foi ele que deu origem, na verdade, à linha de pesquisa do meu laboratório, que é trabalhar com ciência de redes. E ele me deu esse livro que ele tinha acabado de escrever quando eu fui visitar o laboratório dele lá em Boston. Então, esse livro parece um livro de autoajuda, mas ele mesmo fala que não é. Porque um livro de autoajuda, ele fala de emoções. Você tem que mudar os seus pensamentos, você tem que ser mais proativo. O livro e a fórmula é simplesmente você pega casos de sucesso e você usa a matemática e estatística para realmente analisar aquilo. O que levou aquela pessoa a ser bem-sucedida. Então, ele mostra bastante sobre a arbitrariedade, sobre a sorte, sobre, por exemplo, como é difícil você avaliar uma carreira científica. Você concorda? Que é diferente quando você vai analisar um atleta, onde a performance do atleta corresponde com o sucesso dele. Então, quanto mais gols o artilheiro marca, mais sucesso ele vai ter. Só que, para a gente, cientista, não é tão fácil assim. Você não pode simplesmente falar quanto mais artigos ele publica, mais sucesso ele vai ter. Porque vai depender do tipo do artigo, da revista, do impacto que aquele artigo traz para a comunidade. Então, como é que você mede uma carreira, o sucesso de uma carreira que você não consegue quantificar de forma objetiva? Então, esse livro é extremamente interessante, porque ele mostra essa abordagem. E vários exemplos que eu me deparo, por exemplo, quando eu estou em uma banca de concursos de professores e eu tenho que avaliar qual desses candidatos é o melhor deles. E quais são as partes boas da vida de um cientista? Bom, uma delas é que, antes da pandemia, você podia viajar muito. Então, eu conheci muitos lugares no planeta, inclusive um paizinho que talvez vocês nem conheçam, que se chamam da Gâmbia, é um país minúsculo, é o menor país lá da África, e eu fui lá dar um curso com o meu colaborador Tushan, que é um lugar que eu nunca imaginaria que eu poderia conhecer. Bom, você pode ter um horário flexível, claro que vai depender do orientador, né? Os projetos que você trabalhar são instigantes e diferentes. Então, eu não consigo explicar isso para os meus amigos que não são cientistas, mas quando o seu experimento funciona ou quando o programa que você está fazendo funciona, você fica com uma felicidade igual ao gol do seu time. É uma alegria que não dá para explicar e que realmente motiva você a trabalhar por altas horas, porque você ver um experimento funcionando, a ciência avançando é algo maravilhoso. E, obviamente, no final, iluminar o mundo. Então, vocês que estão começando agora, eu sugiro você ler esse livro que eu já li três vezes, que é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro muito bom que mostra um pouco como a ciência é vista como uma vela no escuro. E eu tenho que dizer também que a carreira de cientista não é para qualquer um. Se você for perguntar para uma pessoa na rua, o que você precisa? O que você acha que eles vão responder? Eles vão me responder. O que eu preciso é ter o ar para respirar, ter comida. Beleza. Tendo isso, o que você precisa? Preciso de um abrigo, preciso de uma casa para ficar. Tendo isso, o que você precisa? Preciso de um dinheirinho para fazer um churrasco, para ver meus amigos. Tendo isso, o que você precisa? Você concorda que se você for perguntar em termos da pirâmide de necessidade de alguém, onde uma pessoa que não é cientista vai colocar a ciência nisso aí? Quando que ela vai falar assim, não, beleza, agora a gente está em um ponto que a gente tem que avançar com a ciência? Apesar de que, obviamente, todos nós aqui sabemos que sem a ciência, a gente não teria quase nada disso aqui. Então, a ciência ajudou a melhorar cada uma dessas partes da pirâmide. Mas, na sociedade, a ciência é vista quase como um luxo. E, obviamente, na base de tudo isso, vai ter o Wi-Fi, que é uma necessidade também muito importante. Bom, um paralelo que é interessante fazer com a ciência é que nem um esporte. Se você for ver a medalha de ouro de uma Olimpíadas, seria o equivalente a você ser o primeiro autor de um artigo na Nature. Então, não é que a medalha te deu o dinheiro que vai para o seu bolso. A medalha te deu o prestígio, que vai permitir você conseguir patrocinadores, que vai conseguir você fazer um treinamento melhor e vai avançar. E o orientador seria esse último autor aqui do artigo. Só que o mais interessante, na verdade, é você fazer um paralelo com a música, que também parece um certo luxo. Você só vai apreciar a arte quando você já tiver todas as outras necessidades já satisfeitas. E se você olha para uma violinista famosa, de sucesso, você pode falar para ela assim, né? Nossa, eu daria minha vida para tocar violino igual a você. E sabe o que ela vai responder para você? Pois é, eu dei. E é exatamente isso que a gente tem que levar em conta quando a gente entra no mundo acadêmico. É muito fácil para a gente se apaixonar pelo resultado, para a gente olhar para aquele cientista famoso e falar assim, nossa, eu quero ser que nem você. Eu daria a vida para ser igual a você. O cientista famoso vai falar, eu dei. Então, a gente tem que levar em conta o processo. Algo que não é fácil. É algo que vai exigir muita perseverança e dedicação. E a gente tem que ensinar também que desde a graduação, que a gente tem que abraçar os insucessos, os failures. Porque vocês vão ver que na sua vida acadêmica você vai receber muito mais não do que sim. A competição sempre existiu, desde antes, mas agora você vai receber todo dia um monte de não até você conseguir alguns sucessos. E eu queria falar também sobre alguns mitos que eu vejo na carreira acadêmica. Então, um mito, por exemplo, que eu acho que é o mito número um, é que existe algo chamado meritocracia acadêmica. Ou seja, apenas trabalhe pesado e você vai ter sucesso. Isso é um mito. Do mesmo jeito que não existe a meritocracia social, não é só você trabalhar que você vai ter dinheiro, também não é a mesma coisa com a meritocracia acadêmica. Não é só você trabalhar que você vai ter sucesso, vai virar o cientista mais famoso do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que as condições não são iguais. Então, obviamente, para você tentar fazer as coisas iguais, o que você almeja, que é conseguir os artigos na Science, na Nature, você precisa dar condições de igualdade. Mas dar a igualdade não é suficiente. Por quê? Porque ainda existe a heterogeneidade das pessoas, das condições e tudo mais. Então, na verdade, o que a gente precisa é da equidade. Ou seja, você tem que dar mais apoio para justamente quem precisa mais para, aí sim, ficar uma competição justa. Só que, como vocês sabem, a realidade é um pouco diferente. Ou seja, parece que aquele cara que já publica horrores é muito mais fácil para ele publicar horrores do que aquele cara que está tentando sair do buraco, tentando conseguir importar aquele reagente. Então, é algo que não é... A desculpa dele não é que ele não está trabalhando pesado. O mito número dois é que você não deve perder tempo com atividades não científicas. Ou seja, você só tem que focar em coisas que são científicas. Isso é mito, porque se você for pensar no Charles Darwin, a biblioteca que ele levou... Que tipo de livros você acha que ele levou dentro do Beagle quando ele foi fazer a expedição dele para Galápagos? Você imaginaria, né? Bom, ele levou só livros de história natural, de tentilhões, de pássaros. Mas, se você for analisar, ele era uma pessoa extremamente litrada em vários assuntos. geologia, história natural, literatura, história. Então, os livros que ele lia eram muito diferentes de livros que fossem apenas de biologia, história natural, né? E aí você fala, pô, mas isso faz centenas de anos atrás. Eu quero um exemplo mais recente. Bom, tudo bem. Então, a gente pode vir para Carl Sagan, que é um astrofísico brilhante e é um comunicador científico maravilhoso. Se você for olhar a lista de livros que ele leu em 1954, na época da graduação na Universidade de Chicago, olha só os livros que ele leu em um ano. Ele leu Platão, leu Shakespeare, leu a Bíblia. Então, enquanto ele fazia uma graduação para se tornar um astrofísico, ele leu livros totalmente diferentes da área dele. E aí você pensa, pô, mas tudo bem, 1954 faz muito tempo atrás. Vamos pensar num exemplo mais recente. Bom, antes da pandemia, eu fui num show desses meus amigos aqui e eles tocam bem demais. E olha o nome da banda deles, The Professors. Eu sei, eu acho meio sem a criatividade do nome dessa banda, já falei isso para eles. Mas o fato é que são professores da Unicamp, professor da USP, e eles se dedicam também, nas horas vagas, a fazer música. Mito número três. Ter um monte de artigos é tudo que importa nessa vida. Bom, na verdade, também é um mito. Primeiro, porque você tem que ver o que define sucesso para você. Sucesso, ele existe o sucesso pessoal. Esse aí ninguém pode tirar de você. Se sucesso pessoal for ter um certo número de artigos ou outro, tudo bem. E o outro também é o sucesso que é o que os outros enxergam de você. Fizeram uma pesquisa de que perguntavam, por exemplo, quais são os pesquisadores que você mais admirava. E aí, quando eles pegavam os pesquisadores que mais admiravam e iam olhar nos artigos deles, eles viam que eles não estavam necessariamente nas pessoas que mais publicavam. Eles eram as pessoas que estavam nos agradecimentos, na verdade, dos artigos. Então, se você quer ser reconhecido, quer ser admirado, quer ter um prestígio entre os pares, você não necessariamente precisa de número de artigos para você conseguir isso, para você ajudar a sua comunidade, para você estar juntos deles, contribuir. E, obviamente, vontade de publicar, todo mundo tem, mas o que é importante falar aqui, pessoal, é que o Yuval Harari, que escreveu lá O Models, ele tem um trecho lá do livro que eu separei aqui para vocês, que ele fala que no nível psicológico a felicidade depende mais das expectativas do que condições objetivas. Então, você não se torna satisfeito porque você tem um monte de artigos, você tem uma existência próspera, mas você se torna satisfeito quando a realidade bate com as suas expectativas. Então, se a sua expectativa for ganhar o Prêmio Nobel em dois anos, publicar na CEL três vezes por mês, você nunca vai ser feliz, não adianta isso. Então, você tem que saber lidar com as suas expectativas para poder levar uma vida mais feliz. O mito quatro é que você tem que aguentar o assédio, o bullying para prosperar. Isso também é um mito. Esse aqui é o Prêmio Nobel, Tim Hunt, que basicamente perdeu todo o cargo, o prexismo e tudo mais, porque ele foi falar numa entrevista que o problema de contratar garotas para trabalhar no laboratório é que se você fala mal delas, elas choram, ou elas se apaixonam por vocês, ou vocês se apaixonam por elas. Então, um comentário machista, desnecessário ou errado que custou a carreira dele. Essa é uma outra pessoa também que, por causa do bullying que ela fez, ela perdeu milhões de libras em pesquisas. esse aqui também teve consequências. Então, você não tem que aguentar o assédio e o bullying. E o mito cinco, que é que você está sozinho nessa jornada. Isso também é um mito. Então, existem várias campanhas, vários centros, inclusive dentro da USP, que acolhem, escutam vocês se vocês estiverem com problemas de depressão, ansiedade. E as quatro regras que eu aprendi na minha jornada científica. Então, desde a minha iniciação científica, meu doutorado, até o meu pós-doc, eu tentei resumir em quatro regras principais que me ajudaram nessa jornada. Então, a regra número um, tenha empatia. Ou seja, se coloque no lugar da outra pessoa. Se você for imaginar, por exemplo, um aluno de graduação, isso aqui, obviamente, é um meme caricato, obviamente, é um estereótipo, mas isso aqui seria como um aluno de graduação vê outro aluno de graduação. Como um aluno de graduação vê um aluno de doutorado. Um aluno de graduação vê um pós-doc e assim por diante. E aí, esse quadrinho aqui, ele pode ser completo, né? Então, como um aluno de doutorado vê um aluno de graduação. Como um aluno de doutorado vê outro aluno de doutorado. E o marketing é essa capacidade de você conseguir se colocar na perspectiva da outra pessoa. É você entender quais são as necessidades e quais são os desejos e aí tentar preencher essas necessidades. Bom, pessoal, isso aqui, na verdade, não é verdade, tá? Nem um estereótipo. Mas isso aqui é só um estereótipo. Por que esse quadro aqui é importante? Esse quadro é importante porque dependendo de quem você está lidando, a expectativa, os desejos, as necessidades são totalmente diferentes. Então, você não pode agir da mesma forma e querer a mesma coisa ou fornecer fornecer a mesma coisa dependendo de com quem você está lidando. E aí, eu queria saber se vocês que já estão na graduação já se sentiram dessa forma. Ou seja, se você está lá no meio de ninguém, conhece ninguém, vou encher a cara, né? É um sentimento horrível, né? Então, ter a empatia de conversar com alguém e eu que está ali deslocado é algo extremamente importante. Ou aquele cara ali que não pode fumar, né? Então, ele fica lá, vou ver uns vídeos no TikTok. Mas, se eu contar para vocês todos os casos de sucesso que aconteceram justamente nesse tipo de evento onde o coquetel, aquela momento embaraçoso que ninguém conhece ninguém, quantos propostos de empregos, quantas colaborações surgiram justamente porque as pessoas se colocaram no lugar dessa pessoa e foi atrás e tentar conectar. ou na época que o CICUSP podia ser físico, né? Quando não tinha pandemia, essa situação de você ficar do lado do seu pôster esperando que horas o avaliador vai passar, né? Também é outro momento que eu sou muito empático. Então, quando eu estou num congresso, eu vejo a sessão de pôster, eu vou, tento conversar porque eu sei que é um momento que a pessoa está ansiosa. E eu vou falar para vocês, pôster é que nem a sinopse do Netflix lá. Quando você olha a sinopse e fala, ah, não vou querer ver isso não. Mesma coisa do pôster. Você vê assim por cima, ah, não vou querer ver isso não. Mas quando você começa a conversar com a pessoa do pôster, eu garanto para você, quase todas as vezes, 100% das vezes, você fica feliz de ter conversado porque você aprende alguma coisa. Então, eu acho que isso é um exercício bom que é importante para a sua empatia também. E como é que você aplica, então essa regra número um da empatia para artigos e apresentações? Bom, a regra, na verdade, é você conhecer a sua audiência. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa querida professora Ana Paula Magalhães, que é a moderadora, imaginem que ela vai dar uma palestra aqui, mas você pode colocar palestra, artigo, projeto, o que você quiser. Vocês acham que ela usaria a palestra que ela dá de religião, história da Igreja Católica, heresias medievais, franciscanismo, da mesma forma para um grupo de acadêmicos daquela área dela, daria a mesma palestra para adolescentes, por exemplo, ou para militares norte-coreanos, ou para, sei lá, isso aqui? Não, ela não faria isso. Então, ou seja, ela não daria a mesma coisa porque ela teria que conhecer a audiência antes de ela dar essa palestra. Então, se você conhece a audiência, como é que você planeja o seu seminário? Como é que você apresenta, então, o seu projeto, o seu artigo, o seu pôster? Então, perguntas que você poderia fazer seria o que eu sei sobre esse tópico? É justa a pergunta, né? Você pode se perguntar também assim, bom, o que eu quero dizer? Ou você pode perguntar qual informação eu preciso incluir? Ou, você ainda pode falar qual é o melhor modo para eu dizer isso? Vocês estão vendo uma constante aqui nessas perguntas? Tudo isso aqui está focado no eu, o que eu sei sobre o tópico, o que eu quero dizer, qual informação eu preciso incluir, qual o melhor modo para eu dizer isso. Então, isso está focado no apresentador e no escritor. É você pensando no que você quer falar, no que você sabe, e não é isso que significa esse exercício da empatia. Então, sabendo disso, se você mudar agora o foco para a audiência e para o leitor, você faria essa pergunta aqui sobre o que a audiência sabe sobre esse tópico, o que a audiência quer ouvir, qual informação a audiência precisa, qual o melhor modo da audiência entender isso. Então, mudando essa forma de pensar, muda o jeito de apresentar e você vai ver que a sua apresentação não vai ser a mesma porque você sabe exatamente que audiência você está lidando. Regra número dois, aplique a arte da sedução. bom, pessoal, de forma alguma eu estou falando aqui da arte da sedução da forma romântica. Qual seria a arte da sedução que não é romântica, então? Bom, a gente pode começar então com a arte da sedução romântica. Como é que você então seduz alguém romanticamente? Elogiar simplesmente é uma forma de sedução efetiva? Não é, você concorda? porque se a pessoa já é elogiada pelos cabelos maravilhosos dela todos os dias você chega para ela e fala que ela tem cabelos maravilhosos não vai seduzir. Você concorda? Então, uma das artes da sedução é você justamente ser capaz de fazer algo inesperado. Você conseguir surpreender a pessoa que você está falando. Então, para você surpreender a pessoa que você está falando você não precisa nesse caso seduzir. E aí eu queria falar então da minha primeira orientadora científica que é a Regina Marques. E de novo, não tem nada a ver com sedução romântica. A Regina Marques ela foi minha professora durante a minha graduação e eu lembro que eu estava apresentando o meu primeiro post da vida que foi no Cicusp para ela. E aí ela estava lá assistindo. Pessoal, não durou cinco minutos de apresentação ela já pediu não, para, para, para. Começou a dar uma bronca que mexeu comigo até hoje eu lembro daquela bronca. Por quê? Porque o que ela falou era assim, que eu estava apresentando assim, ah, eu trabalho com músculo gastroquinêmico de camundongo e ela falou assim, nossa, se você não está empolgado com o seu trabalho se você está apresentando o seu trabalho como se fosse um sofrimento então como é que você quer que eu, avaliadora ou a pessoa que está assistindo o post me empolgue com isso. Então uma dica simples que ela deu foi isso, bom, interage com a pessoa que você está comentando no post então faça perguntas para ela, mostra empolgação, mostra que você realmente acha o seu trabalho o trabalho mais fantástico do mundo e coincidência ou não nesse ano eu ganhei a menção honrosa lá do Cicusp e até hoje eu fico feliz com isso e principalmente com a lição que a Regina Marcos me mandou. E para essa regra número dois de aplicar a arte da instituição você tem que conhecer a audiência também que seria o seu orientador então existem diferentes tipos de chefes então existe o chefe que fala bastante o chefe que é o semideus que é o cara que é super poderoso o chefe que é relaxadão o chefe que está uma estrela em ascensão cada um desses chefes aqui tem a vantagem e desvantagem de você trabalhar com ele então quando você escolhe um orientador você tem diferentes personalidades do seu orientador e novamente como todo meme isso aqui é caricato não é estereótipo mas ele mostra um pouco de que você não tem que aplicar a mesma coisa que o fulano aplicou com o chefe dele para o seu chefe porque as expectativas são outras a pessoa que você está lidando é outra então para cada um desses chefes independente de como é a personalidade dele uma coisa que você deve se preocupar é como seduzir entre aspas não de forma romântica como seduzir quem já está satisfeito como é que você pede emprego para um orientador que é o top da sua área internacional no laboratório lá da Europa como é que você pede emprego para ele falando de você sabendo que ele já tem pós-docs alunos de graduação de pós-graduação maravilhosos lá com ele ele já está satisfeito com o laboratório dele vocês entenderam e aí isso aqui foi uma amiga que pediu para eu olhar o e-mail que ela ia mandar para um pesquisador top da área lá na Califórnia então o e-mail que ela escreveu era assim dear doctor não sei o que eu estou escrevendo isso porque eu estou interessado em aplicar para essa posição de pós-doc porque eu quero eu encontrei a sua linha de pesquisa interessante eu terminei dois manuscritos eu me graduei não sei onde eu fiz o doutorado não sei onde depois eu fiz o pós-doc em outro lugar imagine-se coloque no lugar agora do pesquisador mais importante da área que recebe esse tipo de e-mail de emprego toda semana umas 4, 5 e-mails do mundo inteiro para ele vocês acham genuinamente que a pessoa vai parar para ler tudo isso para querer saber a vida da pessoa onde ela fez graduação qual artigo que ela publicou não né então essa não é um jeito de você seduzir entre aspas esse pesquisador e até eu que não sou o top da área eu recebo vários e-mails também de pedido de emprego esse aqui eu separei só para mostrar assim então ele mandou boa noite doutorado e aí ele fala um monte dele tem que dar parabéns e aí ele fala uma hora que sendo que sou um homem de 35 anos que teve interrompido os estúdios aí depois eu respondi para ele assim olha legal vamos conversar você não precisa ser tão formal aí ele falou fico meramente agradecido pela oportunidade e aí em outro trecho do e-mail ele fala assim e como um homem de 37 anos que já tenho aí eu falei pô peraí ele acabou de falar uma semana atrás que ele tinha 35 agora já está com 37 então esse tipo de coisa é aquela bandeira vermelha que me fala olha não contrata alguém né porque nesse e-mail que ele nem precisava me contar a idade ele já está caindo em contradição mentindo então faça isso e olha só outros casos por exemplo quando eu trabalhava na farmácia fisicamente na farmácia que fica na avenida professor Lineo Prestes várias vezes eu recebia um e-mail assim querido professor Lineo Prestes ou seja a pessoa nem se deu trabalho de ver o meu nome antes de escrever um e-mail para mim e aí depois eu me mudei como eu falei para vocês para o centro de inovação da USP que fica na avenida professor Lúcio Martins Rodrigues aí adivinha qual e-mail que eu recebo professor Lúcio Martins Rodrigues então ou seja de novo como é que eu vou responder uma proposta de um pedido para contratar alguém sendo que a pessoa nem se deu trabalho de ler isso aí então esse tipo de coisa faz parte dessa regra da sedução que não tem como você seduzir alguém dessa forma e eu queria fazer um pequeno desafio para vocês e eu queria que vocês aí da plateia quem estiver assistindo abriam o Word ou um arquivo de notas qualquer para vocês digitarem um negocinho ou até no celular tá bom vai ficar um pouquinho vou ficar aqui um pouquinho em silêncio mas eu quero que vocês escrevam em dois minutos todos os usos para um papel para um clipe de papel então por exemplo prender papel é um uso tá bom então valendo tô até aqui cronometrando tá bom tchau na verdade eu vou dar só um minuto aqui porque senão vai ficar muito tempo mas em um minuto já dá pra ver um pouquinho que eu quero falar bom pessoal olhem pro caderno de vocês e vejam se você colocou por exemplo abrir o celular com clipe de papel provavelmente alguém colocou se vocês forem olhar as primeiras coisas que você pensou prender papel prender calçadinhas usar como paleta de guitarra qualquer coisa que vocês tiverem pensado das primeiras delas com certeza várias outras pessoas também pensaram tá bom dificilmente vocês usaram por exemplo bom eu tenho certeza que muito facilmente vocês vão pensar em montar esculturas com clipe de papel alguns de vocês devem ter pensado para tirar cera de ouvido outros para arranhar o carro do do ex-namorado então usar como manzol para pesca por que esse desafio foi importante pessoal e o que isso tem a ver com a com a arte da sedução quando você vai escrever um artigo quando você vai apresentar uma palestra quando você vai conversar numa entrevista quando você vai escrever um projeto de pesquisa as primeiras ideias as primeiras coisas que vem na sua cabeça são coisas óbvias são coisas que todo mundo pensa então se você fala aquilo se você escreve aquilo você está fazendo o óbvio isso não é sedutor vocês concordam vocês tem que se surpreender então quando você vai escrever um projeto de pesquisa pensem as primeiras coisas coloquem no papel e não usem aquela primeira coisa e pensem no que realmente vai ser inovador vocês vão ver que se vocês ficassem 10 minutos pensando em uso do clipe de papel iam surgir coisas que nem estão aqui que seriam extremamente inovadoras para se fazer com clipe de papel tá bom então esse é um exercício que mostra a importância a gente não agir tão rápido e querer dizer a primeira coisa que vem na nossa cabeça a regra número 3 é que tudo é uma questão de treinamento então não adianta você tentar ir para um concurso sem se preparar sem ter um bom currículo porque você vai inevitavelmente falhar tá bom então eu quero mostrar para vocês que qualquer coisa na verdade tem a ver com treinamento então vocês já repararam que existem palestras por exemplo que na primeira fila tá lá o senhor lá o velhinho dormindo a palestra inteira aí assim que a palestra termina a primeira pessoa que levanta para fazer a pergunta é justamente aquele velhinho que estava dormindo ele faz aquela pergunta maravilhosa que todo mundo fica nossa mas peraí achei que ele estava dormindo isso é treinamento pessoal imaginem quantas palestras ele já assistiu ele consegue pensar numa pergunta instigante talvez até só baseada no título que você der isso é treinamento se você for ver escrever artigos escrever projetos é treinamento esse aqui era o meu laboratório no primeiro dele muito pequenininho até o pensamento crítico discussão também é uma questão de treinamento e se você for imaginar aliás que você nem imaginava conversa fiada é treinamento quando você está num coffee break lá aquele momento embaraçoso que você não sabe o que falar vai vir aquele cara que já está escolado já participou de não sei quantos mil congressos ele vai chegar do seu lado e falar assim nossa esse canapé aqui é muito bom minha mulher faz um desse aqui de salmão aí você vai falar nossa é mesmo ou seja até para puxar assunto ele já já está treinado então já torna essa parte social muito mais fácil para quando você é treinado ah então como é que eu treino bom você pode treinar dentro do seu laboratório você pode treinar fazendo perguntas no seu lab meeting internamente primeiro depois você faz isso quando você estiver no seminário do departamento depois você faz isso num congresso eu posso contar exemplos também para vocês de casos em pessoas que ganharam pós-doc na Austrália por causa de conversa fiada em coffee break o meu caso que eu ganhei uma viagem para a Europa com tudo pago para ir para um congresso só por causa de uma pergunta que eu fiz para um pesquisador italiano quando ele veio dar uma palestra então obviamente que o benefício de você fazer isso não é você ganhar essas coisas mas é o fato de que você vai se tornar um cientista melhor ao treinar nessas situações e agora imagina essa situação aqui pessoal você está lá num congresso você quer ir para o seu quarto o elevador chega aí o elevador abre aí de repente aparece o nosso pró-reitor de pesquisa dizendo vai subir e aí eu queria você entra no elevador junto com o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo no mesmo elevador e ele pergunta para você e aí o que você faz e você tem 30 segundos para dizer o que você faz para o pró-reitor de pesquisa que já escutou milhões de projetos de pesquisa na cabeça dele como é que você consegue falar de uma forma que seja atraente sedutora no sentido de surpreendê-lo ou interessá-lo né então eu fiz esse exercício com duas alunas diferentes então essa aqui é a Alana olha só essa aqui é a Alana conversando Olá meu nome é Alana sou aluna de doutorado a primeira tentativa dela trabalho no laboratório de imunogenética extocompatibilidade e o meu a minha tese de doutorado é referente a análise de RNAs longos não codificantes associados à resposta imunológica em câncer de colo de útero imagina em 30 segundos ela falar minha tese de doutorado é trabalhar com RNAs de codificadores longos em câncer de colo de útero aí olha só aí o que eu fiz para ela falei assim Alana se apresenta de novo duas vezes se apresenta de novo duas vezes três vezes se apresenta de novo fui fazendo isso meu nome é Alana e essa é a tentativa número oito tudo bem meu nome é Alana você sabia que o câncer de colo de útero é o quarto mais incidente em mulheres no mundo e que esse câncer ele está associado à infecção persistente por um vírus HPV de alto risco esses vírus eles alteram a resposta imunológica das pacientes e o meu objetivo na minha pesquisa é buscar então marcadores genéticos que possam estar associados a uma melhor ou pior resposta a esse tipo de vírus e de tumor olha só ela foi direto ao ponto falou coisas interessantes falou coisas que tem a ver com o projeto dela mas falou de uma forma muito melhor e isso só treinando oito vezes tudo bem bom dia tudo bem eu sou a Tayana eu sou bióloga de formação tenho mestrado estou terminando doutorado em genética tenho uma boa experiência com biologia molecular com técnicas como tempo real extração análise e atualmente eu trabalho dentro do campo da biópsia líquida em câncer mas especificamente com câncer de mama na busca de novos biomarcadores aí interrompeu porque o elevador chegou olha quanta coisa ela falou que é desnecessário porque ela falou eu fiz mestrado não sei onde eu sei fazer PCR e aí ela menciona a coisa mais interessante que é justamente a biópsia líquida que é o assunto interessante e olha como é que ficou a tentativa eu tenho trabalhado aqui na universidade com biópsia líquida em câncer não sei se o senhor conhece esse termo mas é a avaliação de moléculas em fluidos corporais então por ser um procedimento minimamente invasivo é de mais fácil obtenção traz menos riscos ao paciente e é possível acompanhar esse paciente de uma maneira mais próxima com relação ao tratamento principalmente do câncer olha a diferença pessoal ela em nove tentativas de treinamentos ela já conseguiu falar o que ela faz de uma forma muito interessante focando justamente no que um pró-reitor de pesquisa gostaria de escutar e a mesma coisa no CICUS pessoal às vezes a gente acha que já sabe como é que vai explicar e a gente sem treinar não vai conseguir então não tem outra regra a não ser isso e pessoal até a criatividade pode ser treinada se você for pensar existem dois princípios gerais para ideias então um dos princípios é que uma ideia é nada mais do que uma nova combinação de elementos já conhecidos e o outro princípio é que a capacidade de trazer esses elementos conhecidos em novas combinações vai depender da sua habilidade de enxergar relações mas como é que então eu faço para enxergar essas relações como é que eu faço para conseguir pensar em combinar elementos conhecidos em uma nova ideia isso tem tudo a ver com pesquisa bom uma delas pode ser através do aprendizado vertical que é o que todo mundo fala para você fazer então você tem que se especializar cada vez mais você é o cara que tem que saber tudo sobre o P53 todas as regulações daquele gene e focar só nisso e o que eu estou dizendo é que a gente não pode ignorar o aprendizado lateral que é o aprendizado multidisciplinar onde você aprende sobre áreas novas diferentes do seu campo justamente para expandir a sua mente e conseguir combinar os elementos conhecidos de uma outra área na sua área então se você for pensar no cérebro você tem que estimular os dois lados do seu cérebro você pode ler o livro básico de imunologia de Cabarrabo mas você também deve ler 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques porque são coisas diferentes são coisas complementares uma outra dica para isso é manter um jornal de ideias então você está assistindo uma palestra assistindo um filme você está no banho teve uma ideia escreve isso em algum lugar porque depois você vai amadurecendo essa ideia o meu jornal de ideias na verdade é o Google eu mando um e-mail para mim mesmo então eu tenho lá um folder chamado ideias que tem lá mais 230 ideias então quando um aluno chega eu quero um projeto a gente vai lá e fala isso aqui você gosta e às vezes eu mesmo respondo para mim mesmo falando assim olha essa ideia aqui não vai funcionar mas se você fizer isso então eu vou conversando comigo mesmo nesse jornal e vou aprimorando as ideias insegurança pessoal insegurança é extremamente normal quando eu digo que é extremamente normal é porque eu vou contar o caso do Jules Hoffman que é um ganhador do prêmio Nobel de 2011 então Jules Hoffman veio para o pro congresso brasileiro de imunologia e a gente foi lá encontrar com ele para fazer alguma coisa e aí quando ele saiu do quarto dele ele saiu de bermuda e ele viu a gente de calça jeans por exemplo era um congresso na praia aí ele falou assim nossa vocês estão de calça eu vou voltar para o quarto eu vou me trocar a gente falou não você é o Jules Hoffman você pode vir de sunga de crochê se você quiser que não tem problema mas se você ver que até um prêmio Nobel se preocupa nossa eu tenho que me vestir apropriadamente não posso falar isso então é extremamente natural e vocês não podem confundir isso pessoal com a timidez ou a introversão timidez é uma forma de insegurança você concorda? timidez é a mesma coisa que você se insegura da sua aparência então eu tenho medo dele me achar feio ou da sua inteligência tenho medo da pessoa me achar burra então a timidez você consegue separar da introversão ser introvertido é diferente e o networking para pessoas que são introvertidas é diferente das pessoas que são mais extrovertidas mas a timidez vocês vão ver que você consegue recuperar quando você melhora através do treinamento a sua insegurança e um outro extremo da insegurança é a arrogância que a gente vê também muito no mundo acadêmico que eu vou te dizer pessoal nada justifica você ser arrogante você pode ter dois prêmios nobres você não pode ser arrogante e se você é arrogante aí é uma questão que você treina outras coisas talvez com o seu terapeuta não é muito aumentar o treinamento bom experiência e treinamento te tornam seguros olha outra coisa um motivo de por que as vezes a gente se torna inseguro tentem ouvir esse áudio aqui e descubram quem está falando pessoal vocês sabem quem é que está falando? primeiro vocês sabem que língua ele está falando ele está falando em inglês vocês repararam que o sotaque é muito muito carregado vocês repararam também que as vezes você tem vergonha de falar você sabe falar inglês você entende o que a pessoa está falando mas você tem vergonha porque vai saber o que ele vai pensar do meu sotaque ah meu Deus e se eu estiver falando errado pessoal quem estava falando agora que vocês acabaram de ouvir nada mais nada menos que o maior gênero na nossa época o Albert Einstein então essa é a voz dele e esse é o sotaque dele falando em inglês bom um outro exemplo é esse aqui então o meu amigo Fernando Bosa ele veio para um congresso aqui em São Paulo e me chamou para almoçar aí eu fui lá mandei um zap ah beleza estou chegando no shopping ele falou perfeito aí eu falei onde é que eu estou te esperando vou esperar aqui no quarto andar no posto aí ele falou assim eu estou na sala 1 já está terminando aí eu falei não, não fica tranquilo eu estou aqui na sala VIP assiste com atenção aí aí ele falou não, eu estou falando aí eu quando eu entrei na sala um ele era esse cara aqui pessoal eu não cheguei nesse nível de segurança a ponto de sacar o meu celular e ficar trocando mensagem quando você está numa mesa redonda num congresso internacional de SEPS mas isso mostra quanta segurança quantas vezes ele já deve ter participado de mesa redonda para ele se dar ao luxo de poder fazer isso bom, a regra número quatro é que isso aqui eu vou falar em inglês porque foi dito pelo prêmio Nobel de física John Matter que science is a very very social enterprise então a gente ignora todo o lado social da ciência mas existe um lado muito, muito social da ciência isso foi dito por ele mas qualquer cientista aqui entende não é à toa que existe em congresso não é à toa que se cuspe deveria se a pandemia permitisse ser presencial isso aqui é um exemplo de um ganhador um Douglas que deveria ter ganho o prêmio Nobel por causa da GFP ele não ganhou por causa de má sorte e má networking então isso mostra que é importante um outro caso que eu conheço é esse prêmio Nobel aqui de 2011 que foi dado por Bruce Beutler Jules Hoffman e Ralph Steinman muita gente achou que o Akira também devia ganhar junto aqui porque ele realmente fez contribuições enormes para aquele campo é óbvio que é controvérsia ninguém pode discutir exato mas o fato é que ainda bem que o Akira não vai assistir essa palestra mas quando a gente foi assistir a palestra dele lotou o auditório era uma palestra que ele veio lá para lá da Emory Universe todo mundo foi assistir pessoal era difícil entender não só não era o sotaque era difícil entender o que ele estava querendo dizer então ele não era um comunicador efetivo e o que o Richard Feynman já falava é que cientistas são contadores de histórias obviamente a ciência está atrás do fato da verdade por trás mas do jeito que você relata isso é através de histórias se você não sabe contar uma história se você não sabe relatar esses fatos as pessoas não vão te escutar se você for perguntar fizer uma pesquisa por exemplo então essa essa aqui é uma parte que você não pode negligenciar a parte de contar história uma outra parte que você não pode negligenciar é a parte da rede da network então eles fizeram um estudo por exemplo que eles perguntavam para pessoas e empresas assim como você conseguiu esse emprego quem indicou o emprego para você o que você imagina pessoal que as pessoas iam falar quem me indicou foi minha mãe foi minha avó foi minha tia foi minha irmã foi meu melhor amigo ou seja você imaginava que quem te indicou aquele emprego quem tentou te ajudar nisso foram aqueles os laços mais fortes que você tinha mas na verdade eles viram que foi aquele colega do colega que indicou o vizinho do colega que te indicou aquele amigo do departamento que te indicou então eles viam que na verdade existia uma força muito poderosa nesses elos fracos então essa é a força dos elos fracos então mostra que você tem que expandir a sua rede para fora do seu laboratório para fora do seu ciclo de amizades as pessoas tem que conhecer você tem que saber você tem que tentar colaborar e tentar formar esse tipo de rede e obviamente não é a mesma coisa de você chegar num congresso e sair apertando a mão de todo mundo existe um chamado funil social então funil social pode ser explicado mais ou menos assim então imagine que aqui no topo seriam seus amigos lá do facebook então ser amigo de facebook não quer dizer que você é amigo na vida real é o equivalente a você apertar a mão de alguém e aí embaixo aqui do funil tem as pessoas que fazem comentários nas suas fotos dão like depois tem uns amigos poucos amigos que compartilham seus posts e aí aquele final do funil é aquela pessoa que antes de divulgar alguma coisa pergunta para você se aquilo é cientificamente correto então ou seja o objetivo na verdade é você fazer relações com pessoas que são significativas não só falar assim ah oi prazer meu nome não sei o que porque a pessoa vai esquecer mas agora oi como é que a gente pode colaborar tenta seguir tenta ser agradável tenta fazer a pessoa se tornar realmente um colaborador um aliado e isso vocês vão ver que é muito mais fácil você ser simpático muito mais natural você se sente muito melhor do que você ser antipático eu lembro por exemplo quando eu era na graduação tinha uma professora que ela preferia ter um torcicolo virando pra parede pra não ter que olhar pra você e fazer assim com a cabeça de dar oi ou seja dá muito mais trabalho você fazer isso do que você fazer assim ser cordial então é isso que eu não entendo muito bem e outra coisa também que é importante falar é que a sua reputação vale ouro isso é a coisa mais é muito muito importante pra você porque se você for ver as pessoas tem que levar em conta quem tá falando isso tá bom aí você fala assim não não o que importa é a banda do PCR o que importa é aquele gráfico de barra que tá dizendo relatando o fato científico mas pessoal vocês concordam que você tem que acreditar que aquela pessoa fez o experimento correto que aquela pessoa eu posso confiar que aquela banda é verdadeira que aquele gráfico de barra é verdadeiro então no final você tá dando crédito pra quem tá falando obviamente a ciência a médio e a longo prazo ela vai ser validada por outros pesquisadores mas a sua reputação é muito importante existem sites que ficam justamente olhando isso vendo artigos de retratação vendo quem quem tá plagiando vendo quem tá falsificando dados e uma hora que você faz isso basicamente acabou na sua carreira científica porque você não vai ter uma reputação as pessoas vão questionar qualquer outro trabalho que você teve justamente porque aquele lá ele encontrou uma má fé no seu trabalho escritas científicas e fazendo figuras impactantes será que isso é importante pessoal bom se você olha um quadro por exemplo do Leonardo da Vinci esse aqui é o a virgem das pedras das rochas você fala nossa bonito hein legal técnica legal mas pessoal algo que o seu cérebro te passa é quando você chega perto e você vê os detalhes o capricho isso mostra um negócio é algo extremamente diferente você concorda que eu posso pegar um computador e fazer ele fazer algo muito parecido não tem o mesmo impacto de você imaginar uma pessoa fazendo isso com todo o capricho então uma figura bem feita um artigo bem escrito isso passa o capricho para a pessoa que está lendo passa o capricho para o revisor para o editor então isso muda o jeito de você ver a história sendo contada e é bem diferente de algo profissional e algo amador né então a pergunta que eu faço que provavelmente vocês vão falar é você usa as cores padrões do Excel e do PowerPoint quando você cria um gráfico você pega aquele aquele marrom lá aquele azul que sai lá no padrão do PowerPoint bom você pode fazer o mesmo gráfico de uma forma mais bonita usando o mesmo Excel e o mesmo PowerPoint só alterando um pouquinho do PowerPoint isso também de novo já mostra que você se preocupou em tentar passar a mesma mensagem só que de uma forma mais clara visualmente atraente e se você for ver Science Nature Cell qualquer revista grande ele tem um time de pessoas só para trabalhar na arte da figura ou seja porque eles sabem que isso é importante para você contar uma boa história obviamente ter a ciência sólida por trás é importante bom e por que eu preciso de figuras atraentes porque nós cientistas somos contadores de história e a história fica muito melhor se a ciência for clara objetiva esteticamente boa e aí eu queria contar um caso quando eu era pós-doc do lab do professor Bali Pulendro e esse aqui é o Radish Nayir Radish é um pesquisador excelente maravilhoso e ele estava lá com um artigo muito bom na mesa do Bali por meses e toda hora eu falava e aí Radish o Bali vai submeter ao seu artigo ele está falando que precisa de mais experimenta falando que precisa de mais coisa mas eu não sei mais o que fazer aí eu pedi para ele me mostra o seu artigo aí ele foi lá me mostrou o artigo dele então ele tem lá essa aqui era a figura do artigo dele está vendo isso aqui era negrito uma seta aqui que não significa nada isso aqui está um pouquinho meio desalinhado a única coisa que eu fiz para ele pessoal foi pegar a imagem dele e alinhar deixar tudo bonitinho deixar tudo mais claro separar aqui botar tudo alinhado e aí ele só pegou as imagens que ele já tinha antes agora modificadas mandou de volta para o chefe o chefe falou assim bom agora está pronto para a gente submeter o artigo e esse artigo foi publicado na Science em 2014 então mostra que se você não consegue convencer nem o seu orientador seu supervisor que o artigo está pronto que essa figura aqui já é uma figura de qualidade de artigo como é que você vai convencer o editor e o revisor você concorda? então quando o Radish entregou essas figuras o Bali falou nossa então agora esse artigo está pronto na verdade a ciência estava lá já e esse aqui talvez a minha irmã vai me matar mas esse aqui é o meu sobrinho o Tel e eu quero falar sobre a linguagem corporal que é outra coisa importante fizeram um estudo mostrando uma pessoa falando para um grupo de pessoas uma palestra sem se mexer e a mesma pessoa dando a mesma palestra para um outro grupo de pessoas agora gesticulando fazendo a linguagem corporal adivinha qual grupo aprendeu mais? pois é então quando o Tel veio me mostrar o trabalhinho dele de iniciação científica de colegial não, de escola na verdade esse aqui era a postura deles, está vendo? todo mundo assim com o braço para trás aí eles falavam assim ah, nosso projeto não sei o que vai lá que é a mesma coisa que você vê às vezes professores falando lá sem postura nenhuma olhando para o quadro aí eu falei não pessoal interaja com a pessoa use gestos então esse aqui é o Tel explicando uma mas quase sempre tem uma fonte de água então por que que a gente não junta a água para fazer energia elétrica está vendo? eles fizeram isso não sei o que vai juntando uma coisa muito boba mas isso depois minha irmã foi lá na feira se destacou eles até ganharam o primeiro lugar lá na mostra científica do Cariri obviamente não foi só a linguagem corporal que fez ele ganhar mas com certeza ajudou a fazer eles se destacarem justamente porque mostrou que eles estavam mostrou capricho mostrou que eles estavam treinados mostrou que eles sabiam como convencer envolver a pessoa que estava falando então as considerações finais é essa como é que a gente se torna o golden boy do laboratório bom não que ser o golden boy seja algo vantajoso mas imaginem como é que você faria para ser o golden boy do laboratório na verdade eu tinha lido um quadrinho há muito tempo atrás que eu achei muito legal e eu nunca mais achei esse quadrinho procurei já milhões de vezes não achei e aí o que eu fiz eu refiz o quadrinho eu mesmo com um boneco palitinho tá bom então eu quero passar para vocês essa historinha aqui que basicamente é assim vem o cara e fala assim eu queria saber porque o Ricardo da contabilidade foi promovido e eu não já que eu tenho dois anos a mais de casa do que ele aí o chefe fala assim quero dar um café da manhã na empresa na quinta vai lá embaixo na feira e veja se eles tem mamão aí ele fala lá embaixo mas eu quero saber da minha promoção aí o chefe fala assim apenas vai lá e pergunte aí ele fala assim sim eles tem mamão agora sobre minha promoção aí o chefe fala assim tá então agora eu achei um Ricardo da contabilidade aqui aí vem o Ricardo pois não chefe aí ele fala assim ó quero dar um café da manhã na empresa na quinta veja lá embaixo na feira se eles tem mamão é para mim ou seja foi exatamente a mesma coisa que ele pediu para a primeira pessoa aí ele volta sim eles tem mamão e eu já consegui um desconto de 50% no preço para o café da manhã de quinta também fiz um acordo com eles para fornecerem melão e laranja caso o café da manhã se torne algo de rotina aí o chefe fala assim o que você estava perguntando mesmo não nada nada vocês estão vendo pessoal o chefe fez a mesma pergunta o mesmo pedido para duas pessoas diferentes uma fez exatamente o que o chefe queria e o outro fez o que o chefe queria e acrescentou muito mais coisa então se você receber esse tipo de de tarefa quando você qualquer coisa na vida na verdade seja proativo seja determinado sempre pense à frente ou seja se ele quis isso já vá além e tenta fazer até mais antecipar isso é um bom treinamento para você eu queria finalizar com a história desse documentário aqui que se chama Dear Dreams of Sushi ele fala a história é um documentário é bem paradinho esse documentário eu só quero falar sobre um trechozinho esse aqui é o chefe da Miquela a Miquela mais velho que existe ele faz o melhor sushi do mundo então é um restaurante lá no Japão que você precisa de três meses de antecedência para ir lá o Obama foi lá então é um restaurante que faz o melhor sushi do mundo e aí mostra como é que é trabalhar com ele então ele mostra que para você você começa lá lavando prato por dois anos depois você vai começa a fazer arroz por três anos depois você faz você passa para o ovo faz dois anos só fazendo ovo até você conseguir chegar a escolher o peixe são 19 anos trabalhando para a pessoa então imagina como é que é trabalhar para ele se você reclama do seu orientador imagina trabalhar para ele mas esse não é o ponto o ponto é que durante o documentário mostra uma hora lá que está todo mundo comendo o melhor sushi do mundo todos os dias na hora do almoço na hora da janta e aí nessa hora você fala pô acho que até vale a pena trabalhar 19 anos ali só para poder comer todo dia o melhor sushi do mundo mas o ponto mas o ponto na entrevista que me interessou foi que eles perguntaram assim por que que você dá o melhor sushi do mundo para essas pessoas para os funcionários ele fala assim olha você não tem como fazer um bom sushi ou um melhor sushi se você não come um melhor sushi então não tem agora extrapolando para vocês não tem como fazer uma boa ciência se você não experimenta uma boa ciência não tem como você ser um bom cientista se você não fala interage com bons cientistas então você tem que fazer para você fazer uma boa apresentação você tem que assistir boas palestras então esse é o modo existe uma versão muito mais simples que os mineiros fizeram que é basicamente essa essa camiseta que é junto dos bão que a gente fica melhor então vocês aqui na USP com professores excelentes com a ciência de ponta vocês tem tudo para ficar cada vez melhores e é isso pessoal obrigado muitíssimo obrigada Helder eu também precisei acender a luz esse período aqui que acontece é o intermediário entre a tarde e a noite portanto agora já é boa noite e muitíssimo obrigada Helder eu preciso inclusive te dizer que todos os comentários das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube são elogios você é sempre com a sua sempre disposto a colaborar com a pró-reitoria de pesquisa e com a USP em geral muitíssimo obrigada as surpresas foram ótimas eu adorei e eu estou tentando até agora identificar qual tipo de orientadora que eu sou depois você necessita de novo aqueles padrinhos tá bom na verdade eu também fico pensando mas a gente vai ser uma mistura de alguns deles é não tem outro jeito você sabe uma utilidade para o clipe de papel é checar se o bolo ficou pronto no forno Ana Paula você acredita que todas as vezes que eu tenho essa parada nunca ninguém falou isso como é que como é que como é que você vê se afundar fica pronto é isso é porque se sair molhado é porque ainda não está pronto se sair sequinho é porque está pronto olha só tá vendo compartilhem gente compartilhem isso compartilhem tá quem está assistindo compartilha que a gente quer saber o que vocês fazem com o clipe de papel é é eu fico muito sensibilizada com a sua com a sua fala porque ela toca em algumas questões que são muito sensíveis para mim é e me parece que a grande palavra-chave aqui é empatia é e é algo que é que é tão demandado hoje e que é uma urgência que nós temos hoje uma necessidade mesmo mas que se aplica em todos os campos que se aplica em todas as instâncias e que sempre se aplicou e sempre deveu se aplicar então isso é uma coisa que me toca particularmente profundamente porque é a empatia que leva a melhor comunicação e ciência é comunicação ciência é conexão e aí eu vou aproveitar esses últimos instantes aqui a gente tem ainda algum tempinho para falar um pouco a respeito da sua carreira é a ciência está mudando e está mudando inclusive a forma como nós vemos a ciência em si como nós somos obrigados a fazer ciência na universidade é porque demandas cada vez mais diversas implicam em soluções também cada vez mais diversas e você tem trabalhado hoje numa área de fronteira dos conhecimentos uma área que poderia ser chamada de transdisciplinar talvez e como é isso Helder? Bom na verdade isso tem muito a ver com o que eu dei na palestra bom primeiro falar sobre empatia eu concordo plenamente que a gente não só do lado social que a gente está vendo esse mundo polarizado que precisa de empatia mas o lado profissional não só de forma alguma aluno de graduação isso aí tem todos os níveis a gente precisa lidar com isso a gente vê no dia a dia a falta de empatia em momentos mais mundanos possíveis e sobre a minha área eu comecei eu sou biólogo na verdade meu primeiro projeto do Cicurso era ver com músculo gastroquinêmico de Camundon não tinha nada a ver com o que eu faço hoje e depois eu fui fazer trabalhar com câncer e aí aprendi informática depois eu fui fazer um pódio de doutorado em imunologia e aí voltei tentando juntar tudo então na verdade o que eu mais gosto aqui da Universidade de São Paulo é essa liberdade acadêmica que eu tenho é a capacidade da UUS falar assim olha a gente investe em você como professor a gente dá o espaço te dá verbas a gente apoia você a tocar suas pesquisas e aí dando essa liberdade que é diferente dos Estados Unidos onde você precisa pagar o seu salário com o próprio verbo então você fica basicamente fazendo pesquisa para gerar mais dinheiro para poder fazer então essa liberdade me permite poder ousar me aventurar em áreas que não são as minhas originalmente e eu tenho alunos maravilhosos que compram essas ideias malucas e aí eles desenvolvem eles fazem o laboratório andar então eu acho que talvez o meu jeito empolgado de ser com pesquisa empolgue também o aluno a embarcar nessa então tem um aluno agora de biologia que acabou de entrar no meu laboratório ele nunca fez isso aí eu falei cara se você fizer isso aqui vai ser maravilhoso mas ninguém do lab faz você vai ser o único que vai fazer isso que é sobre epidemiologia digital ele falou não então beleza vou fazer e ele também não sabe nada eu tenho certeza que ele vai despontar então isso seria mais uma área que envolve ciência de dados que não tem a ver com nada com a minha pesquisa original que surgiu por causa disso por causa da um pouco da empolgação da liberdade acadêmica de estar num ambiente que facilite encontrar esses alunos brilhantes perfeito eu acho que a gente tem realmente institucionalmente aqui na USP um ambiente bastante propício mesmo para fazer isso olha já tem mais duas utilidades para o clipe de papel a Júlia Raspante Martins diz que é desentupir os buraquinhos do chuveiro nossa mas que escrita é um grosso porque é uma boa e a Anister Lima a Anister Lima diz que dá para fazer bijuterias com clipe de papel olha aí olha aí eu ia dizer isso sabe Helder porque eu também acho que a ciência é uma só porque isso se aplica ao mundo no mundo não existem essas divisões essas divisórias tão claras o professor Silvio Canuto costuma dizer que o elétron ele não sabe se você é físico ou se você é químico ou seja você precisa ter essa noção de que a ciência é uma até porque os problemas do mundo não vem compartimentados em caixinhas e me parece que a ciência se relaciona com a arte a Anister estava falando de fazer bijuteria e eu acho que assim como a arte a ciência demanda muita criatividade precisa de muita criatividade de muita paixão para fazer ciência e é isso que aparece que transparece quando você fala conosco espera que tem mais ideias aqui a Mariana Dias diz que é apertar o botão reset de aparelhos isso é importante isso aí eu já tinha escutado Mariana mas é importante sim agora tem uma inusitada aqui a Renata Samuel diz que o clipe é pino para provisório de prótese dentária é legal pois é então você vê só se a gente fizesse uma sessão de brainstorm só sobre isso tem certeza que os alunos a USP o pessoal do Cicurso ia surgir coisa ali que é ótimo daqui a pouco a gente conversa com um cara de mecatrônica com uma pessoa de arte não sei o que já faz um robô que cria prótese dentária exatamente é bom nem ficar ouvindo muito não senão daqui a pouco eu vou chegar para meus alunos e falar assim galera vamos fazer um projeto aqui de clipe de papel e eles vão ficar ah não vamos fazer em parceria é uma boa vou juntar meus alunos também você sabe que você estava falando sobre o aprendizado lateral que na verdade é um aspecto daquilo que parece lazer e você menciona o 100 anos de solidão enfim e eu sempre falo para os meus alunos eu sempre falo do que eu estou lendo eu faço uma série de relações porque eu falo sobre essa obrigatoriedade não obrigatoriedade num sentido imperativo mas eu falo dessa necessidade da leitura de literatura de todos os gêneros de todos os formatos porque o mundo é o nosso laboratório e no mundo real não existem fronteiras e eu dou aula de história né e aí eu costumo dizer aos meus alunos assim que não se trata de ler o texto e sim de ler o mundo e eu acho que é disso que se trata o mundo é o laboratório é o mundo que a gente tem à disposição aí para fazer as coisas ah o Leandro tem uma que eu faço toda hora o Leandro Silva de Pinho olha só ele tem uma que eu faço toda hora desentupir o buraquinho da cola branca esse daqui é uma utilidade essencial e a Michelle ainda usa cola branca ah mas eu uso também por causa das crianças aqui a gente faz muitas artes aqui e a Michelle na Cararamelo fala que é marcar página dos livros olha só dos nossos textos você quer comentar um pouco sobre os nossos textos sobre a leitura do mundo é eu quero comentar sobre o que você falou sobre literatura sobre outras coisas e é que eu não tive tempo para ficar dando exemplos de caso né mas tanta coisa eu já consegui ver assim paralelo que depois até virou um projeto de pesquisa molecular baseado em livros que eu li ou filmes que eu assisti e aí conversas porque é muito interessante você conversar você pega às vezes uma ideia em uma coisa e aplica para outra então tem uma linha de pesquisa do laboratório que é olhar dados de celular de histórias de localização por exemplo para fazer isso para aplicar para doenças infecciosas isso antes da pandemia ninguém fazia mas foi foi vendo um filme tendo uma sacada de como é que eles faziam e depois a gente foi lá e falou vamos fazer isso aqui para a ciência então obviamente você não tem que assistir ou ler um livro fora do mundo científico por isso você tem que ler porque você vai ver que seu mundo expande e como consequência talvez surjam coisas mas nem é necessariamente diretamente do livro mas é o fato de você justamente se expor a esse tipo de abstração de coisas que te tornam mais criativos Ana Paula você disse que tem filhos então por exemplo isso é uma coisa que talvez seja extremamente importante investir numa criança mais que só jogar conhecimento mas a criatividade treinar a criatividade treinar empatia então são qualidades que eu acho que no futuro vai ser isso que vai se destacar porque conhecimento mesmo agora a gente não precisa de um lugar que vai ter o cara que sabe todo o conhecimento porque o nosso celular já tem esse conhecimento então a gente vai precisar ligar essas ideias são outras as habilidades e isso é muito bonito é importante que a gente perceba esteja atento para isso tem essa sensibilidade mas eu acho que a ProReitoria podia fazer um edital então de clipe de papel para ver se alguém olha professor Silvio vamos vai ser um projeto transdisciplinar pois é tem um aluno meu que ele sabe montar aquele cubo mágico sabe ah eu adoro cubo mágico ele falou que quer fazer ele é um rapids não sei o que lá ele faz em alguns minutos um cubo mágico então ele disse que quer fazer uma arte e eu falei cara eu compro um monte de cubo mágico mil cubo mágico quantos você precisar para poder fazer na nossa parede lá um desenho de cubo mágico vamos lá que delícia me chama eu vou adorar eu adoro cubo mágico sou viciada em cubo mágico sim eu tenho três por três tenho quatro por quatro tenho cinco por cinco também vamos fazer cubo mágico adorei fazer um edital e a pessoa fazer então Helder você falou uma coisa interessante sobre reputação reputação na verdade é uma coisa cada vez mais importante hoje porque na verdade sempre foi mas hoje a nossa reputação é exposta cotidianamente exato nós sabemos disso e nós sabemos que a destruição de uma reputação ela é muito dificilmente ela é reversível mas é bastante interessante né que a regra de ouro da ciência ou da arte da retórica né pra gente falar da retórica desde a antiguidade é justamente essa é sobre a reputação de quem diz né quem diz na medida em que tem reputação em que tem uma determinada reputação essa reputação agrega credibilidade aos dados exato né a gente vê isso aí né quando um ministro é nomeado tem um lá inconsistências no currículo aí isso já estraga toda a reputação da pessoa você fala putz eu não vou contratar um cara que se mente no currículo porque que não vai mentir em outras coisas né então é é um cuidado que às vezes alguém que é mais imaturo ou é mais inocente faz isso achando que não vai ter consequências mas pode ter então é muito importante já explicar isso desde o começo que a sua reputação vale ouro então você realmente tem que zelar por ela é tem consequências além do previsto inclusive além do que a pessoa pode imaginar né é por isso que a gente costuma alertar pra isso sempre que existe oportunidade de falar em boas práticas científicas porque é um aspecto é uma dimensão da ciência sem a qual a gente não pode seguir né e o professor Silvio Canuto disse assim que ideias novas é com a gente olha só o perigo olha só tá gravado isso aí hein tô cobrado muito muito tô brincando a proreitoria é super boa é você a gente agradece muito a proreitoria que agradece esse essa possibilidade de poder estar com você e de poder contar com essa parceria sempre é eu acho que nós não temos mais perguntas e nem utilidades pra clipe de papel mas todo mundo pode ir pensando pode mandar pro e-mail e manda pro professor Helder por e-mail e a vida é treinamento em todos os níveis não é é transpiração todos os níveis em qualquer fase da vida gente Helder eu só tenho a agradecer e agradecer muito é devo dizer que nós temos aqui uma semana pela frente é todos esses dias ainda uma série de mesas que estão acontecendo no total são 82 mesas nessa edição bem diferente das edições de que a gente participou lá na nossa graduação no comecinho do Cicospe e existem pessoas produzindo pesquisa de altíssima qualidade e a sua fala e a sua fala nos inspira e a sua fala inspira essas pessoas a seguir construindo a nossa universidade em nome do pro reitor de pesquisa eu agradeço imensamente a sua palavra Ana Paula eu que agradeço demais o convite eu espero que se uma pessoa mudar a apresentação dela do Cicospe porque assistiu a palestra eu já vou ficar realizado já muitíssimo obrigado pessoal com certeza e até a próxima até a próxima boa noite Tchau